Roupla Kids Brasil Chega de ônibus pulando na estrada Quatro ônibus pulavam na estrada Um deles caiu e a cabeça machucou O jator chamou o médico e o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Três ônibus pulavam na estrada Um deles caiu e a cabeça machucou O foguete chamou o médico e o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Dois ônibus pulavam na estrada Um deles caiu e a cabeça machucou O navio chamou o médico e o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Um ônibus pulava na estrada Ele caiu e a cabeça machucou O jator chamou o médico e o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Nenhum ônibus pulava na estrada Ninguém caiu e a cabeça machucou O navio chamou o médico e o médico falou Deixe os ônibus pularem na estrada Bom dia! O sol já nasceu, começa o dia agora Vamos pegar o ônibus pra escola O sol já nasceu, começa o dia agora Vamos pegar o ônibus pra escola Vamos espreguiçar com muita alegria Já amanheceu e é um lindo dia Acorde renovado, vamos levantar Lavar o rosto e os dentes escovar O sol já nasceu, começa o dia agora Vamos pegar o ônibus pra escola O sol já nasceu, começa o dia agora Vamos pegar o ônibus pra escola Vou encher a banheira e bolhas Vou encher a banheira e bolhas vão subir Vou cantar no banho e me divertir Vou cantar no banho e me divertir Vou pisar no tapete, secar os pezinhos Vou até o armário, por meu vestidinho O sol já nasceu, começa o dia agora Vamos pegar o ônibus pra escola Como mel e ovos, leite no café Beijo os meus pais, ganho um cafuné Com sorriso no rosto, saio sem demora Vou pegar a alegria e o ônibus da escola O sol já nasceu, começa o dia agora Vamos pegar o ônibus pra escola Vamos pegar o ônibus pra escola O sol já nasceu, começa o dia agora Vamos pegar o ônibus pra escola Uau! Isso é muito lindo! Vamos lá, vamos conhecer alguns animais marinhos Um! Uma lula rosa Tchu 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 Uma lula rosa Tchu 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 Uma lula rosa Tchu 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 Uma lula rosa Dois! Dois tubarões azuis Tchu 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 Dois tubarões azuis Tchu 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 Dois tubarões azuis Dois tubarões azuis Tchu 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 Dois tubarões azuis Olha os dentes deles! Aaaaah! Três! Cinco camarões laranjas Cinco camarões laranjas Tchau! Foi divertido ver vocês! Manchas marrons por todo lado De olhos grandes e olhar amável Balança as orelhas, ele é adorável Esse é o bem, ele é um cão É meu bichinho e meu amigão Esse é o bem, ele é um cão É meu bichinho e meu amigão Come arroz e ovo todo dia Mas torta e bolo é o que ele mais queria Se escuta um latido de empolgação É porque ele encontrou um osso bem grandão Esse é o bem, ele é um cão É meu bichinho e meu amigão Esse é o bem, ele é um cão É meu bichinho e meu amigão Amo aparejar, cavar e latir Corre atrás de coelhos pra se divertir Amo nadar e ama soltar Pra ele a praia é o melhor lugar Esse é o bem, ele é um cão É meu bichinho e meu amigão Esse é o bem, ele é um cão É meu bichinho e meu amigão Balança a cabeça e o rabo inteiro Fica feliz quando vê o carteiro Me dá lambidas e um abração Dançamos tanto até rolar no chão Esse é o bem, ele é um cão É meu bichinho e meu amigão Esse é o bem, ele é um cão É meu bichinho e meu amigão Pra dormir e deitar nos pés da cama Se aconchegar num abraço bem bacana Eu amo o bem, ele é tão divertido Juntos pra sempre, meu melhor amigo Esse é o bem, ele é um cão Esse é o bem, ele é um cão É meu bichinho e meu amigão Tem barulho na floresta O dinossauro rugindo a berça Bate forte o pé no chão Eles comem de montão Dentes grandes e um bocão Comiam folhas ou um bicão Viveram há milhões de anos Em cima da terra e nos oceanos Tem barulho na floresta O dinossauro rugindo a berça Bate forte o pé no chão Eles comem de montão Alguns voavam bem altão Alguns voavam bem altão Outros tinham pescoção Uns dormiam o dia inteiro E outros fugiam do inverno Tem barulho na floresta Tem barulho na floresta É o dinossauro rugindo a berça Bate forte o pé no chão Eles comem de montão Tem barulho na floresta É o dinossauro rugindo a berça Bate forte o pé no chão Bate forte o pé no chão Eles comem de montão Tem barulho na floresta É o dinossauro rugindo a berça Bate forte o pé no chão Eles comem de montão Pula comigo pra direita Pula comigo pra esquerda Pula comigo de lá pra cá Pula comigo sem parar Gira, gira, levante a mão Gira, gira com animação Gira, gira todo dia Gira, gira com alegria Rock and roll, pé no chão Rock and roll, mexe de montão Rock and roll, dance comigo Rock and roll, dance bonito Dance com batida embaixo em cima Dance com batida gira, gira Dance com batida de lado a lado Dance com batida bem animada Rumba, rumba em um rio quebrado Abre os olhos acordado Tchá, 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 é bom brincar Dance até a noite acabar Essa dança é bem bonita Vem dançar nessa batida Um, dois, três Hey, hey, hey Quatro, cinco, seis those Aahhh WarGs WarGs Rock and roll McTящam Rock and roll Uma rata velha que passava roupa Foi passar sua saia e queimou sua cauda Pois uma pomada fez um curativo E a pobre rata ficou com o rabinho E a pobre rata ficou com o rabinho Lero, 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 lá Essa rata velha não sabe passar Essa rata velha não sabe passar Uma rata velha que passava roupa Foi passar sua saia e queimou sua cauda Pois uma pomada fez um curativo E a pobre rata ficou com o rabinho E a pobre rata ficou com o rabinho Lero, 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 lá Essa rata velha não sabe passar Essa rata velha não sabe passar Um elefante se balançava sobre a teia de uma aranha E como viu que resistia Foi chamar outro elefante Dois elefantes se balançavam Sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia Foram chamar outro elefante Três elefantes se balançavam Sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia Foram chamar outro elefante Quatro elefantes se balançavam Sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia Foram chamar outro elefante Cinco elefantes se balançavam Sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia Foram chamar outro elefante Seis elefantes se balançavam Sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia Foram chamar outro elefante Sete elefantes se balançavam Sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia Foram chamar outro elefante Oito elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia, foram chamar outro elefante Nove elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia, foram chamar outro elefante Dez elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia Foram chamar outro elefante A baratinha, a baratinha Já não pode caminhar Porque não tem, porque lhe falta Dinheiro para gastar Uma barata malandrinha Disse pra uma colorada Vamos para a minha terra Pra passar a temporada Um capitão da marinha Que em um barco vinha E entre várias canções Cantou a baratinha A baratinha, a baratinha Já não pode caminhar Porque não tem, porque lhe falta Dinheiro para gastar Ouçam bem esses versos Escutem com muita atenção Já a pobre baratinha Não conseguiu nenhum tostão Tudo ficou muito caro Com essa revolução Não tem o leite por onça E programas o carvão A baratinha, a baratinha Já não pode caminhar Porque não tem, porque lhe falta Dinheiro para gastar Uma barata malandrinha Disse pra uma colorada Vamos para a minha terra Pra passar a temporada Um capitão da marinha Que em um barco vinha E entre várias canções Cantou a baratinha E entre várias canções Cantou a baratinha A baratinha, a baratinha Já não pode caminhar Porque não tem, porque lhe falta Dinheiro para gastar Ouçam bem esses versos Ouçam bem esses versos Escutem com muita atenção Já a pobre baratinha Não conseguiu nenhum tostão Tudo ficou muito caro Com essa revolução Vendem o leite por onça E programas o carvão A baratinha, a baratinha Já não pode caminhar Porque não tem, porque lhe falta Dinheiro para gastar Estava a passarinha Sentada em um pé de limão O bico pegava uma rama Com a rama cortava uma flor Ai, 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 ai Quando virar meu amor Ai, ai, ai Quando virar meu amor Dá um saltinho pra frente Dá um saltinho pra trás Dá uma volta inteira Dançando sem parar Brincando, brincando, brincando É assim que eu gosto Dançando, dançando, dançando Ao ritmo dos meus pés Ai, ai, ai Quando virar meu amor Ai, ai, ai Quando virar meu amor Ai, 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 ai Estava a passarinha Sentada em um pé de limão Estava a passarinha Sentada em um pé de limão O bico pegava uma rama Com o bico pegava uma rama Com a rama cortava uma flor Ai, 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 ai Quando virar meu amor Ai, ai, ai Quando virar meu amor Ai, ai, ai Quando virar meu amor Os pintinhos dizem Piu, piu, piu Quando sentem fome Quando sentem frio A galinha busca O milho e o trigo Ela dá comida Roupas e carinho Embaixo de suas asas Ficam bem juntinhos Até o outro dia Dormem os pintinhos Os pintinhos dizem Piu, piu, piu Quando sentem fome Quando sentem frio A galinha busca O milho e o trigo Ela dá comida Roupas e carinho Embaixo de suas asas Ficam bem juntinhos Até o outro dia Dormem os pintinhos Correios de traves Na da das 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 das- Estava o senhor, seu gato Setado em seu telhado Minhando miau 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 Sentado em seu telhado Ele recebeu uma carta Pois queria ser casado Minhando miau 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 Pois queria ser casado Com uma gata moreninha Sobrinha de um gato fardo Minhando miau 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 Sobrinha de um gato fardo Ele ficou tão alegre Que caiu do seu telhado Minhando miau 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 Que caiu do seu telhado E quebrou sete costelas O rabo e sua espinha Minhando miau 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 O rabo e sua espinha O levaram pra enterrar Pela rua do pescado Minhando miau 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 Pela rua do pescado Com o cheiro das sardinhas O gato foi ressuscitado Minhando miau 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 O gato foi ressuscitado Por isso que todos dizem Sete vidas tem um gato Minhando miau 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 Sete vidas tem um gato Sete vidas tem um gato Um comeu um biscoito Agora só restaram oito E dos oito que sobraram E dos oito que sobraram Um comeu bala e chiclete Agora só restaram sete E dos sete que sobraram E dos sete que sobraram Vou morar com o Juarez Agora só restaram seis E dos seis que sobraram E dos seis que sobraram Um se perdeu no circo Agora só restaram cinco E dos cinco que sobraram E dos cinco que sobraram Um foi ao teatro Agora só restaram quatro E dos quatro que sobraram E dos quatro que sobraram Um comeu maçã topé E agora só restaram três E dos três que sobraram E dos três que sobraram Um ficou com muita tosse Agora só restaram dois E dos dois que sobraram E dos dois que sobraram Um não teve sorte alguma Agora só restou um E o cachorrinho que sobrou Um dia foi pra praia E eu bem desolada Fiquei sem minha ninhada Mas um dia me surpreenderam Um a um apareceram E todos me abraçaram E com carinho me beijaram E aqui acaba a história Que eu guardo na memória Junto com dez cachorrinhos Eu vou dando uns pulinhos Ei Ana, tô muito empolgado com a nossa aventura Sim, isso vai ser fantástico Lá vem o ônibus Vindo logo ali E o mango tá dirigindo Veja só ele Eu adoro o mango A roda do ônibus Gira, 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 gira Gira, gira A roda do ônibus Gira, gira Pela cidade É de pé grande diz E aí, e aí, e aí, e aí É de pé grande diz E aí, pela cidade Os limpadores do ônibus fazem wish Wish, 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 wish Wish, wish, wish Os limpadores do ônibus fazem wish Pela cidade Vamos lá, todos vocês Monstros e monstras E todos os morcegos pendurados no teto Lá vamos nós O Vlad diz no ônibus São vampiros São vampiros São vampiros São vampiros O Vlad diz no ônibus São vampiros Pela cidade A buzina do ônibus A buzina do ônibus faz pipi Pipi-pipi Pipi-pipi A buzina do ônibus faz pipi Pela cidade O Henrique diz no ônibus São chupa-cabra São chupa-cabra São chupa-cabra O Henrique diz no ônibus São chupa-cabra Pela cidade As portas do ônibus Abrem e fecham Abrem e fecham Abrem e fecham As portas do ônibus Abrem e fecham Pela cidade O Frank diz no ônibus Amo o Pouki Amo o Pouki Amo o Pouki O Frank diz no ônibus Amo o Pouki Pela cidade Frank, a sua cabeça Ai, ai, ai Chega de fazer curvas, mango Estou ficando tonto Frank, a sua cabeça caiu Yeah! Saudações da terra de baixo Lá vamos nós Os amantes no ônibus Vamos surfar Vamos surfar Vamos surfar Os amantes no ônibus Vamos surfar Pela cidade O pente no ônibus Eu amo viajar Eu amo viajar Eu amo viajar Os amantes no ônibus Eu amo viajar Pela cidade O mongot no ônibus Bananá 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 O mango diz no ônibus A Ana diz no ônibus Vocês são demais, vocês são demais, vocês são demais A Ana diz no ônibus Vocês são demais pela cidade Todo mundo diz no ônibus Amo vocês, amo vocês, amo vocês Todo mundo diz no ônibus Amo vocês pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira Gira a roda do ônibus Gira, gira pela cidade Oh, vejam, rapazes, é a nossa parada Essa foi a carona mais divertida! Cinco frutinhas pulavam na cama A massa caiu e sua cabeça machucou A abóbora chamou o médico que disse para ela Abracadabra, você ficou vermelha! Quatro frutinhas pulavam na cama A laranja caiu e sua cabeça machucou A abóbora chamou o médico que trouxe um curativo Abracadabra, você ficou laranja Três frutinhas pulavam na cama A banana caiu e sua cabeça machucou A abóbora chamou o médico que disse para ela Abracadabra, você ficou amarela! Duas frutinhas pulavam na cama A pera caiu e sua cabeça machucou A abóbora chamou o médico que gritou com vontade Abracadabra, você ficou verde! Uma frutinha pulava na cama Abracadabra, a abóbora chamou o médico que deu um remedinho Abracadabra, você ficou roxa! Abracadabra, você ficou roxa! Nenhuma frutinha pulava na cama Nenhuma frutinha pulava na cama A abóbora chamou o médico e o médico falou Deixe as frutinhas pularem na cama Chupa-chups, chupa-chups, cadê você? Aqui estou, aqui estou, aqui estou Chocolate, chocolate, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Gelatina, gelatina, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Ursinho, 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 cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Pirulito, pirulito, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Família feliz, família doce, cadê vocês? Aqui estamos, aqui estamos, como vai você? Tio McDonnell tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha umas galinhas, ia, ia, ó Era cocó aqui, era cocó lá, cocó Por todo lado cocó, Tio McDonnell tinha um sítio, ia, ia, ó Ei, Anny, você acha que eu posso ser o cachorro da fazenda? Eu posso falar com todos os bichos? Claro que pode, Ben, você pode ser o que você quiser Tio McDonnell tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha umas vacas, ia, ia, ó Era mumu aqui, era mumu lá, mu, mu Por todo lado mumu, Tio McDonnell tinha um sítio, ia, ia, ó Ei, Anny, olha aqueles porcos, eles estão tomando banho Estão tomando um banho de lama, tá vendo? Banho de lama! Ha, ha, Ben, tô vendo sim Tio McDonnell tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha uns porcos, ia, ia, ó Era oink, oink aqui, era oink, oink lá, oink, oink Por todo lado oink, oink Tio McDonnell tinha um sítio, ia, ia, ó Caralho, queria que fosse eu brincando naquela lama Os porcos parecem muito felizes Claro, Ben, eu sei o quanto você ama a hora do banho Tio McDonnell tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha uns porcos, ia, ia, ó Era qua qua aqui, era qua qua lá Qua qua, por todo lado qua qua Tio McDonnell tinha um sítio, ia, ia, ó Ei, Anny, você acha que o Tio McDonnell deixa a gente dar uma voltinha no trator dele? Hum, não sei Vamos perguntar Tio McDonnell Tio MacDonald tinha um sítio I-I-I-O E nesse sítio tinha cavalos I-I-I-O Era I-I-I aqui, era I-I-I lá I-I-I-I, por todo lado I-I-I Tio MacDonald tinha um sítio I-I-I-I-O 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 Esse foi um passeio tão legal, Annie! Foi mesmo, Ben! Eu amo falar com todos os animais! Tenho certeza que eles gostaram também! Porque você não vai! Crichtou com a minha, 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 minha Cocina com mi chá, com mi chá-chá, com mi chá-chá-chá Ropla Kids Brasil! Se inscreva! Assista mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho